Olá! Hoje a gente vai falar sobre o Clube de Vantagens. Fica até o final que você vai conhecer todos os benefícios e como funciona para quem gosta de cuidar da sua saúde de uma maneira natural e também o bem-estar de toda a família. E caso você chegou agora e ainda não está inscrita no canal, já verifica aqui, marca o sininho para ser notificada e isso também vai ajudar a levar para mais pessoas essa mensagem. Já deixa o seu like também depois se você gostar, isso é muito importante para a gente. E antes de eu falar do Clube de Vantagens, como funciona, verifica também se você baixou o seu guia definitivo. Esse guia é muito importante para você ter um material complementar na nossa aula gratuita que chama Soluções Naturais, Ser Saudável Pode Ser Simples. Você acessa ela aqui no canal também e depois você, caso queira se tornar um cliente preferencial do meu time, você vai ter acesso gratuito a toda a plataforma de treinamento, onde tem módulos sobre autismo, como complemente realizada para quem busca emagrecimento, saúde da mulher, então você vai ter todo esse suporte. E caso você já use os óleos essenciais, entre em contato comigo para a gente analisar, porque você pode também, de repente, acessar de uma maneira avulso, é super acessível. E é importante você entender que existe duas categorias dentro da Duterra. A cliente preferencial é aquela pessoa, por isso que eu falei que é importante você receber educação, suporte, consultoria personalizada, para você ter seus resultados. E com isso também a gente dá essa plataforma gratuita para quem está com a gente. E o cliente preferencial, que é o uso pessoal, e às vezes ele também vira um cliente preferencial compartilhador, é aquele que leva para os familiares, para os amigos, e aí isso faz avançar ainda mais no clube de vantagens. E existe a categoria de consultor de bem-estar. A consultor de bem-estar é a categoria que quer complementar a sua renda, ou ter um negócio com a Duterra, em parceria com a Duterra, e a gente ajuda você, porque a gente também está selecionando pessoas que queiram entrar nessa categoria e fazer de uma maneira profissional, para receber uma mentoria e treinamento. Caso for esse o seu foco, entre em contato aqui comigo e fala, eu quero participar do time como consultor de bem-estar. Aqui a gente vai se focar como cliente preferencial, que é o que está apto a participar do clube de vantagens. E como fazer parte do clube de vantagens se tornando um cliente preferencial? É muito simples. Primeiro, você tendo essa consciência, já conhecendo ali como que os olhos podem levar diversos benefícios para a sua casa, você faz a sua inscrição escolhendo uma forma que seja acessível para você. Por isso que é importante, para você ter todos os benefícios e também o acesso gratuito aos treinamentos, é importante que você entre em contato comigo, acesse aqui a descrição do vídeo, vai ter um site, você vai ter o meu WhatsApp, vai poder falar, ou pelo Instagram, arroba imersão essencial, e aí a gente vai orientar você a fazer da maneira correta e também ver a melhor opção para você começar a ser um cliente preferencial e depois participar do clube de vantagens. Se você também foi indicado por alguém, entre em contato aqui comigo, e fala, eu fui indicado por essa pessoa, porque aí ela também pode ser uma compartilhadora, uma consultora de bem-estar que vai ajudar a te orientar, inclusive a gente tem um grupo de apoio e você está trocando experiência com essas pessoas também. E aí o que você, no final vou falar quais são os kits, como funciona, mas é importante você saber, o clube de vantagens, ele começa a partir do seu segundo pedido, então como o clube de vantagens foi lançado agora em abril de 2023, eu não sei quando você vai estar assistindo, mas a partir de 2023 em abril, no mês seguinte, se você fez sua inscrição em abril, no mês seguinte você já tem como participar do clube de vantagens. Se você fez a inscrição em outro mês, no mês seguinte você pode participar do clube de vantagens. É sempre assim que vai funcionar. Então, a partir do segundo mês, o segundo mês consecutivo, e principalmente se você fizer dois meses seguidos. E a partir do segundo mês você já começa a receber, o segundo mês que você está no clube de vantagens, você começa a já receber o que a gente chama de cashback. O que é cashback? É você coloca um pedido dentro da Duterra e volta um percentual para você trocar por produtos grátis. Isso já acontece também com consultor de bem-estar, mas é um pouco diferente, por isso que eu vou explicar especificamente do clube de vantagens. Aqui você não tem valor mínimo, então você pode colocar... A Duterra não é só óleo essencial, então às vezes você pode colocar um creme dental no mês, no outro mês o shampoo, no outro mês um óleo essencial diferente, no outro mês você pode colocar a linha de nutrição da Duterra. Então tem muita coisa que você vai fazendo essas mudanças, e diferente de você ir em uma drogaria, em outros lugares que, além de não ser natural, não te voltam um percentual para você trocar por produtos grátis. Então não tem valor mínimo o clube de vantagens, e também se você se manter no clube, toda vez que você colocar pedido, a partir do segundo mês no clube, você vai ter um frete reduzido. Então esse frete agora, nesse momento inicial do programa Clube de Vantagens, está R$ 9,90 para todo o Brasil. Isso é exclusivo para o Brasil. Caso você estiver fora do Brasil, e queira também participar da Duterra, existem outros programas, e aí a gente pode te orientar de uma maneira personalizada, só você entrar em contato. Então aqui para você entender como vai aumentando, é progressivo. Então, por exemplo, do primeiro ao terceiro mês, no clube de vantagens, depois que você fez a inscrição, no mês seguinte, você colocou um pedido, no segundo você colocou outro pedido, no terceiro você colocou outro pedido, todos esses meses você acumulou, voltou o cashback de 10%. Depois, no quarto pedido, ele já vai voltar por 15%. Então, 15% volta para você. Isso até o sexto mês, o sexto pedido consecutivo. A partir do sétimo mês, já é 20%. Aí você, tudo que você colocar para o resto da vida, vai acumular 20%. Já é, além dos 25% de desconto que você tem como cliente preferencial, no preço de tabela, que é um preço tabelado, você vai ter mais 20% para trocar por produtos grátis. Então, isso é uma grande economia que você já faz e cuidando da sua saúde. Além disso, é importante aqui um detalhe, esse percentual é em cima dos pontos. Então, cada pedido que você colocar, cada produto, na verdade, tem uma pontuação. E aí você, logo que coloca o pedido, já sabe, ali do lado vai aparecer PV, que é o ponto daquele pedido, daquele produto. e depois no pedido, em cima do total de pontos do pedido, volta 10, volta 15 e volta 20%, dependendo se você está progredindo ou não no seu clube de vantagens. Então, aqui um exemplo prático, você está vendo na tela ali, um exemplo com 100 pontos, você vê que você vai acumulando, chega até 20 pontos, volta para você em cashback depois de sete meses no programa. E isso é muito legal. E caso você já esteja, já estava no programa antigo, que tinha um valor mínimo, mas você está acima dos 20%, você vai receber ali, um benefício também de se manter, caso você continuar comprando todo mês, pode participar automaticamente do clube de vantagens e mantendo esse percentual que você está nesse momento. senão só você manter a compra dos pedidos ali todo mês sem ter valor mínimo mais. E além disso, é importante você também saber que os pontos expiram se você não utilizar, ou seja, resgatar, trocar por produtos grátis em até 12 meses. E também não, claro, esse cashback é em produtos, então não é troca em dinheiro ou desconto para comprar alguma outra coisa. e isso é muito importante você saber. E também o frete especial, como que funciona, esse exemplo também é muito importante. O frete padrão hoje está em R$32,00 para qualquer lugar do Brasil. Já é um frete muito acessível, porque eu mesmo mando algumas mercadorias para alguns outros lugares e de outros produtos e pago para qualquer lugar, normalmente é acima desse valor de R$32,00. só que aqui, essa é uma das principais montagens. Muita gente falava, mas eu só preciso comprar uma coisa, um produto aqui, e aí o frete às vezes ficaria até mais caro do que aquele produto. Então, você fez o seu primeiro pedido, a partir do segundo pedido, você já vai ter o frete reduzido, no terceiro pedido você vai ter o frete reduzido, no quarto pedido, se você não fizer o pedido, ele volta para o quinto pedido para você fazer por R$32,00. E aí no sexto pedido, você vai ter de novo o benefício de fazer o frete reduzido. Então, por isso que a gente fala que é clube de vantagens, você vai colocando os pedidos gradualmente e vai ter uma economia também no valor do frete. E quando você para, você está ali no primeiro mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, de repente você não comprou no sexto mês, você volta, como aquele joguinho, volte em algumas casas, você volta por 10% e vai ter que entrar nessa regularidade. Então, é um pedido por mês que vai te fazer avançar até os 20% depois de sete meses. Se você manter sempre, vai continuar nos 20%. Você não tem pedido mínimo, mas também se não fizer o pedido, volta o frete para os R$32,00 e você volta ao percentual de 10%. Então, isso é importante também ressaltar. Então, agora eu vou falar dos kits de cadastramento para caso você queira já começar, caso você ainda não é cliente preferencial e quer começar como cliente preferencial, todos os kits que já existiam, eles se mantêm, só que entrou uma novidade. Então, eu vou recapitular aqui quais são as opções, porque cada opção, dependendo, que vem mais óleos, mais produtos, vai te dar mais benefícios. Então, veja todos e depois entre em contato com a gente para a gente ver a melhor forma para você. São diversas opções de vários valores e isso faz com que você tenha mais benefícios e eu vou te explicar um pouquinho mais como funciona e tem valores mais acessíveis que você não tem todos os produtos, não tem todos os benefícios, mas você já pode entrar no clube de vantagens e depois ir comprando os produtos aos poucos. Então, esse é o Soluções Naturais, o próprio nome já diz, são todas as soluções, ou quase todas as principais soluções que a do Terra tem, porque vai além de óleos essenciais, então tem creme, tem suplemento, a linha nutricional, você tem a pomada de Pribu, o próprio creme dental clareador que eu comentei e muitos óleos essenciais ali para você conhecer realmente a fundo o estilo de vida da Terra de uma maneira mais natural. E esse programa aqui já faz, esses Soluções Naturais já faz com que você avance no programa de clube de vantagens começando pelos 15%, e aí depois também nos outros meses que você continuar, você recebe 100 pontos para trocar por produtos grátis, então é uma vantagem, você tem condições, você pode começar aqui, são 3 de 997, mais essa primeira compra que o frete é 32, então é uma opção das que mais completa que a gente tem. E aí eu digo também se você quer a melhor opção com difusor, esse difusor é cortesia, eu acredito que você pode começar com essencial para o lar, vem os 11 principais olhos de 15ml, que são 300 gotas, então dura muitos meses, é um vestimento ali com o maior benefício e durabilidade também, e vem o Deep Blue Rub que você vai ter ali para usar nas massagens, você vai ter como usar para dores, articulações, ele é mais prático para isso também. Então 3 de 547 no cartão, e você vai pagar mais o frete de 32 reais, então pode ser uma opção também para você, sai mais em conta você pegar os óleos no kit, e além do difusor vem de cortesia, os óleos também, se você for pegar avulso no primeiro pedido, acaba saindo mais em conta, então isso é muito interessante. Mas de repente você fala, Edu, eu queria, também fiquei sabendo que esses 12 óleos que tem, os principais que a gente fala no guia, tem essa opção de 5ml, tem um pouquinho menos de óleo, então são 100 gotas normalmente, de 100ml aproximadamente, e eu sempre falo para incluir o óleo de coco fracionado, que daí você também vai ter para usar na pele, já fazer a sua, aprender, você vai receber também guias para isso lá nos nossos treinamentos, sai 3 de 280, você vai ver que são 100 gotas, então dá praticamente 65 centavos por gota, você usa 1 ou 2 dias, olha o baixo investimento que você tem, e aí vai ter um apoio ali dos dois principais óleos para 80, 90% das questões de saúde física e emocional, esse kit também atende, é um dos que mais saem, e caso você de repente olha ali e fala 280 reais, ainda não cabe no meu bolso, você pode até não comprar o óleo de coco fracionado nesse primeiro momento, você pode já entrar no clube de vantagem no mês seguinte, comprar naquelas condições que eu coloquei, até vai ficar um pouquinho mais em conta nessa parcela, mas se de repente por algum motivo você naquele momento está sem poder utilizar o cartão, vou te falar agora da opção nova e mais acessível, exclusiva para o primeiro pedido para quem faz a inscrição de cliente preferencial, depois vai entrar no clube de vantagens, que é o kit O Essencial, ele já vem os três principais óleos, que são os principais básicos que você tem que ter, que é o lavanda, o limão e o peppermint, e aí você inicia, e aí você vai ter também um expositor que vai poder colocar a sua coleção, comprando no clube de vantagens, você já vai, cada mês você já vai incluindo um novo óleo, então também é uma opção super acessível, por R$250, você consegue já participar, tá? E aí você entra em contato aqui comigo, na descrição, e eu vou te orientar um pouco melhor, tem o site, e aí se você quiser já começar com esse também, agora não tem mais desculpa, é super acessível para qualquer pessoa, porque vai durar também alguns meses, então é um investimento ali inicial, e você depois começa o clube de vantagens, aproveita todos esses benefícios, e economiza até 45% voltando em produtos grátis, pagando um frete mais reduzido, e aí Du, mas eu queria parcelar esse R$250, também é uma possibilidade se você incluir mais algum outro produto, eu estou sugerindo, até pelo programa que a gente tem, Corpo e Mente Realizada, se você quer entrar no seu peso, quer conhecer um pouco mais também desse blend do metabolismo, é uma opção você incluir já na sua coleção, coloca mais um olhinho nesse primeiro pedido, eu vou te orientar como que você faz isso, e aí dá para parcelar, nesse caso aí, com esse blend do metabolismo, SmartSat 5ml, fica R$3,105, mais o primeiro frete, R$32, e se você entrar no clube de vantagens, você já vai ter o frete reduzido a partir do segundo mês, tá bom? Então, espero que agora você comece realmente, você vai ter acesso também à nossa educação continuada, onde você vai receber um certificado, por isso que é importante você falar com a gente aqui, entrar em contato no meu time, entrar em contato comigo para ter acesso a todos esses treinamentos, que a gente acabou de comentar, porque aí isso vai com que você tenha resultados, vai dar resultados efetivos na sua saúde, no seu bem-estar, e agora espero que você tenha gostado, porque você pode estar já no nosso calendário aqui semanal, pode estar na segunda-feira a gente tem o treinamento de negócios, na terça-feira uma aula aberta e na quarta a educação continuada, cada dia um tema, e na quinta eu sempre faço reserva ali para fazer as consultorias de bem-estar, fazer alguns outros temas e personalizado para as pessoas que estão aqui no meu time. Espero que você tenha gostado, comece agora a cuidar da saúde e bem-estar da sua família, fazendo a sua imersão essencial. Deixe seu like, curta o canal, te espero lá dentro, dentro dos nossos treinamentos com a sua consultoria personalizada. e aí e aí e aí e aí